O lixo para sempre. Sempre a conta dele. Tome. O que eu gostei do Bittinho. Ele gostou do Bittinho. Ele gostou do Bittinho. O que não tá? O que não tá pegando? Oh! Não vou pegar ninguém. Ai! 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 Ai quebrado? Oh o가지고 meu Deus! Agora que eu tenho Deus! Uma da uma duas不Gamo. Ok, Lazarus. É meu filho! É uma vergonha. Uma Essa aqui não é? Hummm Da luta Essa aqui não é Só uma vez Uma bucha não E essa aqui Fizemos Um pouquinho Bem sujo Na nossa casa É a senhora Rapata É a senhora Rapata Vistas com fogo Pesejoso Esse aniversário E a fadinha E o grato Mãe, eu não não Eu estou muito falando Ué, ué Ué Mãe, Mãe!